Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente entre dois veículos. O caso foi registrado na comunidade Serrinha, zona rural de Senhora do Porto. E o Roberto Tomás vai contar. A gente está mostrando ali algumas imagens, Tomás. Você vai contar desse caso pra gente, por favor? Esse local, Nick, é um local bastante perigoso ali daquela região de Goiães ali, em Senhora do Porto. Esse trajeto conhecido como a Serrinha, envolvendo ontem à noite cinco pessoas em dois veículos e, infelizmente, uma vítima fatal foi registrada aí nesse acidente depois da batida de frente entre esses dois automóveis de passeio. Segundo informações, um veículo Fiat Sena e o outro um Doblô. No Sena, motorista era o senhor Júlio César de Oliveira, que perdeu a vida no local. Já o Carona, que estava junto com ele, não teve ferimentos graves, Nico. Algumas pessoas precisaram serem atendidas no Hospital Municipal de Goiães devido à brutalidade dessa batida. Já no outro veículo, numa Doblô, onde viajavam três pessoas, apenas o motorista teve um ferimento mais grave, um corte profundo na face e as outras duas não precisaram de atendimento hospitalar. O trânsito na MGC 120, lá em Senhora do Porto, precisou ficar interditado por pelo menos uma hora e meia pela Polícia Militar Rodoviária para fazer a retirada dos dois veículos e também a desobstrução, a limpeza da pista para que o trânsito voltasse o fluxo normal para aquele local, Nico. Então, o nosso feriado já começando aí com os sinais, aquela faixa que ninguém quer, os números vermelhos, né, de acidente aqui na nossa região, Nico Mendes. É, sobretudo acidente com vítima fatal nesse caso, né, Tomás, um morto, quatro feridos. Aí a gente tem como resultado dessa batida entre dois veículos. E lembrando que a gente começou, né, desde ontem, na quarta-feira, a falar das precauções, ouvimos as polícias de toda a nossa região aqui, Rodoviária Federal, a Militar Rodoviária, falando das precauções com manutenção do veículo, revisão, o estado de saúde emocional e questão de equilíbrio do sono, manejo do sono por parte do motorista e obediência às regras de circulação, né. São questões que a gente fala o tempo todo aqui, porque o acidente é um infortúnio. A infortúnio, quanto mais preparado você estiver, melhor é, né. É, e mais vai evitar. Obrigado, viu, Tomás?